Pessoal, vocês têm acompanhado a cobertura da imprensa brasileira sobre a decisão da ONU, Organização das Nações Unidas, no episódio que envolve o presidente Lula? Não, vocês não têm acompanhado, porque a imprensa brasileira simplesmente decidiu não tratar desse assunto, enquanto a imprensa do mundo todo não fala em outra coisa. É importante que a gente esclareça algumas questões, e esse vídeo é para isso. A primeira delas, o que diz a decisão da ONU sobre o presidente Lula? A decisão diz que o Brasil deve empreender todos os esforços possíveis para que Lula, mesmo preso, tenha os seus direitos políticos de candidato garantidos na eleição de 2018. Ou seja, a ONU determinou que Lula deve ter os mesmos direitos de todos os outros candidatos. Segunda questão, o Brasil é obrigado a cumprir essa determinação? A resposta é sim. E por que ele é obrigado a cumprir a determinação? Em 1985, o Brasil decidiu fazer parte do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Em 1992, o Congresso Nacional, ou seja, os deputados, deputadas e senadores do Brasil, ratificaram esse acordo. Além disso, em 2008, ao analisar a constitucionalidade da prisão civil de depositar infiel perante a Convenção Americana de Direitos Humanos, o STF decidiu, por maioria de 5 votos a 4, que os tratados dessa natureza passam a ter natureza supralegal, ou seja, prevalecem sobre leis ordinárias e complementares. Ou seja, o Brasil aderiu a esse tratado em 1985, o nosso Congresso ratificou a adesão em 1992, e o Supremo decidiu que é isso mesmo, que é isso que vale no nosso país. Então isso não tem relação nenhuma, como alguns dizem, com ferir a soberania nacional. Ao contrário, nós aderimos a essas decisões porque quisemos aderir. E agora a pergunta principal. Por que a ONU tomou essa decisão em caráter liminar? Porque todo mundo e juristas do mundo inteiro compreendem que o presidente Lula está sendo alvo de uma injustiça. Todas as brasileiras e brasileiros percebem que ele está sendo preso porque lidera, e cada vez mais lidera, a todas as pesquisas de opinião. Nós queremos Lula livre imediatamente, e queremos que ele esteja conosco, nas ruas, conduzindo a nossa campanha, conversando com o povo brasileiro, para que o Brasil seja feliz de novo. Eu falarei pela voz de vocês. É o Brasil feliz de novo.